Não! Acho que se sinta mais ou menos bem. É melhor liar o microfone. Não consegui ligar o microfone. Agora esqueçam. Fica assim. Fica assim. Agora esqueçam. Fica assim. Fica assim. Ah. 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 Como fãs em dourada. Muito bem. Eu já liguei o micro. Eu já liguei o micro. Eu já liguei o micro. Ainda demoraste um bocadinho para valer os 10 bloodshirts não? Não. Bitch. Quer dizer. Leva com tiro de sniper não morre. Eu odeio quando esses gachos vão assim. Foda-se. Leva com tiro de sniper não morre. Está a ver. Acabou de valer o sniper não morreu. E é outro. Também acabou de valer o sniper não morreu. Não. Foda-se para isso. Fogooo. Opa. Eu não to a gente a alho. Ei. 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 Foda-se. Finalmente. Começam a morrer. Quando um morre começam a morrer os outros. Não, eu estava ali escondido, qual é que é tua? Vai aparecer um pequeno gajo Ai não Ai ai como é que eu acertei, mas tu morreu A acertei na carola Yeah Yeah Oh não Não morreu com um tiro Puta Se tivesse morrido com um tiro já estava a matar pai uns 5 de uma vez E vocês não estão aqui oh Badalhocos O que? Como é que os gajos não molam e vão meter-o? Estou farto deles, vou apanhá-los por trás Prontinho já está Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui 15 15 kills com o sniper E o ericeira também só está a usar sniper Só que o ericeira só matou 4 ainda E eu já matei 9 Pronto falta só mais um para chegar ao meu objetivo O meu objetivo é chegar pelo menos, pelo menos aos 10 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tinha que me meter com um gajo de minha caçadeira, não é? Caçadeira contra a sniper e partida Está tipo boa de ajuste Se for de perto não está nada justo, pá E se for de longe também não está nada justo Porque a sniper ganha de longe Eu tenho muito medo de venha aqui por trás Eu tenho muito medo de venha aqui por trás Eu tenho muito medo de venha aqui por trás Agora sim, eu sou um precontino Agora sim, eu sou um precontino Olha aí um gajo, oh Olha mais Olha aí um gajo Oi, por trás, não é? Oh, badalhoco Cuidado, está um gajo aí por trás Está um gajo aí por trás Eu disse que estava um gajo a vir por trás Por que é que eu não tenho micro? Não, eu tenho tempo, não está ligado Bitch E o micro devia estar desligado Porque ele está gastando bateria Agora desliga-te isso, pã Bora Eu estou a matar 12 vezes Oh my gosh Sim, aí eu vamos perder Aí eu vamos perder Aí eu vamos perder Vamos perder só que eu matei bueda Bem, sim Finalmente É o terceiro vídeo que eu faço Porque bem, das outras vezes Eu fiz 3 jogos Eu fiz 3 jogos Não, Cazu, eu não vou Fiz 3 jogos Esses 3 jogos foram os 3 primeiros Eu não joguei nada e eles 4 já joguei alguma coisa Por isso Muito obrigado por ver E aí